E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E se você não conhece a marca Blackview, saiba que ela lançou um telefone muito, muito, muito barato que custa em torno dos 500 reais. Agora eu vou fazer uma pausa porque eu preciso dar uma olhadinha no roteiro. E eu tô muito impressionado com as especificações desse telefone. Ele tem 128 GB de memória RAM. Opa! De memória RAM não, de armazenamento. Aí, já errei. Ele tem 128 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM. Pra você ter noção, o meu computador tem 8 GB de memória RAM e esse telefone que custa 500 reais já oferece tudo isso. É sobre ele que a gente vai falar hoje, mas antes da gente prosseguir, não se esqueça de avaliar esse vídeo e se inscrever no canal porque isso ajuda bastante. Aqui tá a caixa do telefone, a gente vai abrir e conhecer um pouquinho mais do Oscar C80. E caso você tenha interesse, nós temos links na descrição do vídeo. E é importante ressaltar que a promoção dele não vai durar muito tempo, então clica no link pra você conferir o preço. É sério, tá por um preço imperdível e eu acho que você vai gostar muito desse celular. E essa daqui é a caixinha do celular. Eu vou mostrar aqui a lateral pra vocês. Eu amei esse tom de roxo. Vou abrir a caixa porque eu tô bastante ansioso pra ver como que é esse celular. Tchan, 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 tchan. Vamos, vamos, vamos abrir. Abre! Abriu! Agora que a gente abriu o celular. Olha, tem um adesivinho aqui pra tirar da caixa. Rapaz! Mas acabei de ver que ele já veio com uma capinha. Cara, me impressionou. E a câmera dele lembrou bastante a do iPhone 13, nesse formato assim. E o que mais me impressionou aqui no design dele, deixa eu tirar essa capinha, é porque as laterais dele, elas são bem retinhas. Olha isso aqui. Isso deixa o telefone muito mais firme na mão. O modelo que tem aqui é o modelo da cor preta. Mas eu já vi no site que tem outras cores muito lindas. Eu vi um branquinho lá que é maravilhoso. Eu vou deixar as imagens aí pra vocês verem. E ele tem essa película aqui, né? Mas é uma película informativa. Agora eu vou deixar o celular um pouquinho de lado pra gente ver o que que veio nessa caixa. Deixa eu abrir isso daqui. Temos um cabo. Uma coisa muito boa é porque a empresa já manda carregador na caixa. Esse cabeçote aqui possui 18 watts de potência pra fazer uma carga rápida no seu celular. Vamos ver se ele tem carga. Ui, já ligou. O telefone acabou de iniciar e logo de cara eu já percebi que a tela é uma tela LCD. Possui 6.5 polegadas e possui também uma atualização de 90 Hz. E é um display HD+. Ele apareceu aqui tudo em russo, mas tem como configurar aqui pro português do Brasil. Deixa eu procurar a língua portuguesa aqui. Português do Brasil. Olha aí, gente. Tem português do Brasil. Não se preocupe. Vou fazer a configuração aqui e já já eu volto. Bom, sobre o design desse celular, eu achei ele muito bonitinho. Me lembrou um pouco o iPhone 13. As bordas dele são retinhas. E aqui na lateral ele tem um leitor biométrico e funciona super rápido. Porque eu já tava até baixando um jogo aqui pra gente testar daqui a pouco. Aqui temos os botões de volume. Aqui a entrada pra colocar o chip. Entrada pra carregar, tipo C. Uma super raridade, temos o conector P2 pra colocar fone de ouvido. Um alto-falante. Aqui temos as câmeras, né? Aqui já tá indicando que o sensor principal tem 50 megapixels. Esse segundo, se eu não me engano, é só pra fazer o recorte do modo retrato. Aqui temos um flash. Aqui um detalhezinho com o nome da marca. Aqui na frente nós temos uma câmera com 8 megapixels. Eu... Eu... O que vocês acharam da interface desse celular? Mas eu achei bem bonitinha. Vou puxar aqui a gaveta principal de aplicativos. Vou abrir aqui agora as configurações. E eu percebi que esse telefone ele é bem espertinho. Tudo que eu abro, ele abre com muita agilidade. Ó, vou abrir aqui a Play Store. Vou minimizar. Vou abrir o Google Duo. Então, tipo, tudo que você abre, ele faz com muita agilidade. Abre e fecha os aplicativos. E eu gostei demais. Uma pergunta que as pessoas me fizeram bastante é qual versão do Android que ele tá. E eu já vou mostrar aqui pra vocês que tá no Android 12. Ok. Aqui temos o Android 12. Temos aqui mais algumas informações sobre esse dispositivo. E nós temos 8 GB de memória RAM. E ele acrescenta mais 5 GB de memória RAM virtual pelo sistema, né? E você pode escolher a expansão da memória. Quantos GB de memória RAM você quer expandir. Mas o máximo que dá pra fazer é até 6 GB de memória RAM. Achei muito legal. Porque isso melhora bastante o desempenho. E o sistema dele é muito otimizado. Eu gostei demais. Um ponto super positivo. Vou só mudar esse papel de parede porque tá me deixando enjoado esse branco aqui. Vou colocar esse papel de parede aqui porque eu achei ele mais bonito. Então, pessoal. Ainda falando sobre a interface. Ele veio com alguns aplicativos. Mas dá pra você ver que os aplicativos são essenciais. O telefone responde super rápido. Isso que tendo em vista que é a primeira vez que tá abrindo os apps, né? Então você tem que ficar dando permissão em tudo. O sistema, cara, bem completinho. Aqui o bloco de notas tem bastante coisa. Você pode escolher até a cor do caderno que você tá usando pra fazer a anotação. Consigo fazer até uma gravação de voz dentro do bloco de notas. Cara, muito completinho mesmo. Dá até pra desenhar aqui. E o touch dele é bem sensível. Gente, agora vou mandar a real pra vocês. Eu gostei muito dos aplicativos nativos que a empresa colocou. Porque deixou o telefone muito completinho. Ó, vou abrir o aplicativo do relógio pra vocês verem. Ele é muito lindo. Você vai deslizando aqui pro lado. Você vai vendo as outras interfaces. Olha que linda essa interface. Super fácil de se usar. Agora eu vou minimizar. Vou ir pra outro app. Isso aqui é o aplicativo de segurança. Também muito lindo. Esse song pop é o quê, meu Deus? É um jogo esse negócio? Não faço ideia. O bloco de notas eu já mostrei. Que ele é muito completinho. Deixa eu ver outra coisa. Aqui opções pra personalizar o telefone. Aqui é o gravador de voz. Vou dar permissão pra ele gravar a voz. Senão não ia ser um gravador de voz. Oxente. Oi pessoal, tô aqui tentando fazer uma gravação de voz com esse novo telefone. Vamos ver se a gravação é boa mesmo. Vamos ver o áudio. Ver o áudio é ótimo, né? Ouvir o áudio. Oi pessoal, tô aqui tentando fazer uma gravação de voz com esse novo telefone. Vamos ver se a gravação é boa mesmo. É, o microfone é bem simples, mas tá dentro da pop... Ah, eu ia falar poprosta. Tá dentro da proposta. Deixa eu ver aqui outras coisinhas. Temos aqui o Game Mode, que é um modo que turbina os jogos e limpa a memória RAM pra que você tenha um melhor desempenho. Minimiza, homem. Minimiza, sai daqui. Falando um pouquinho sobre o processador, ele possui um octa-core da Unisonic, que é o T606. E pelo que eu pude perceber, é que o celular responde super rápido aos comandos e roda sim os jogos de maneira super fluida. Eu vou fazer aqui alguns testes. Ele veio com outros joguinhos instalados, mas não acho que seja relevante. Vou abrir o Call of Duty. Meu pai amado, tem mais coisa pra baixar nesse jogo? Ah, enquanto esse aqui carrega. Esperar Jesus voltar. Bom, primeiro eu fiz o teste de jogos com esse celular com Call of Duty. E ele rodou os jogos com a qualidade baixa, outras coisinhas no médio. Isso já vem configurado por padrão. E ele rodou super bem, sem nenhum bug. Não teve nenhum tipo de travamento e nem de delay. E por mais que fosse um celular que estava aí enquadrado na categoria do custo-benefício, rodou sem problema nenhum todos os jogos. Tentei forçar também os gráficos pra ficar numa qualidade ainda melhor. Deixei nessa configuração aí que tá na tela. E rodou também super bem, não teve travamento, não teve superaquecimento. Rodou super tranquilo. Então é um telefone que realmente vale cada centavo. E eu fiquei tipo de queixo caído mesmo. Porque eu não imaginaria que um telefone nessa faixa de preço iria ter uma performance tão boa. Se vocês quiserem que eu teste outros jogos, eu posso fazer o teste e postar lá no meu TikTok ou então no meu Instagram o resultado dos jogos que vocês pedirem aí nos comentários. Uma outra coisa que eu percebi é porque parece que ele tem a própria lojinha de jogos aqui em Fangame. Ele tem FM, rádio FM. Vamos ver aqui. Ah, você tem que ligar o fone de ouvido pra servir como antena. Ele tem aqui um aplicativo pra você fazer a migração, pegar coisas de um celular antigo pra migrar pra um celular novo. Aqui é o aplicativo de câmera. Cara, o aplicativo de câmera é bem bonitinho. E ela parece ser muito boa. Deixa eu bater uma foto aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha, temos muitos detalhes na câmera. Deu pra ver que, cara, parece ser muito boa. Pelo menos nas primeiras impressões que eu tô tendo aqui, parece ser muito boa. Depois eu vou fazer algumas fotos do lado de fora pra ver se a qualidade se mantém. Vou tentar editar aqui uma foto. Olha, temos opções de edição. Podemos editar a imagem. Ela já tem algumas pré-definições. Fazer recorte, ajustar, colocar filtros. Uma interface bem completinha, viu? Zoom até duas vezes. É. Temos o HDR. Alguns filtros. Olha, caraca, esse filtro aqui que imita água. Eu vou tirar umas fotos bem legais com isso aqui. Olha, cara, eu amei esse filtro aqui. Vou até bater uma foto. Temos o modo de gravação de vídeo, que só grava vídeo até 1080p. Essa daqui é a gravação de vídeos com a câmera traseira. Meu cachorro, que vai tomar um banho daqui a pouquinho. Depois eu vou fazer algumas fotos em ambiente externo. É só porque eu acabei de abrir esse celular e preciso de mais umas semanas. Coda, não faz isso não. Tô gravando vídeo. Preciso de mais umas semanas com o celular pra fazer mais alguns testes. Não lambe o seu pinto. Não faça aí. Tô gravando. Seja educado, menino. Ei. Aqui é a câmera pra fazer o modo retrato. Depois eu vou testar ela melhor. O modo manual. Aqui temos mais opções, né? Que é pra tirar fotos noturnas no modo noite pro. O modo macro. O modo de resolução alta, que usa os 50 megapixels da câmera. Deixa eu ver esse modo macro aqui. Como tá de noite, eu acho que o modo macro não deve ficar tão interessante. Mas tem. Aqui na câmera frontal, a qualidade vai ficar um pouco zoada. Até porque eu tô com uma iluminação aqui do meu rosto num ângulo não tão legal. Mas depois eu vou deixar algumas fotos que eu tirei com esse celular. Tem até um flash frontal, rapaz. Olha só esse aqui. Deixa eu ver. Rapaz, ele clareia bastante. Bati até uma fotinha. Olha, a qualidade é muito boa. E olha que a iluminação tá péssima. Temos gravação de vídeo até 720p na câmera frontal. Essa daqui é uma gravação de vídeos com a câmera frontal do telefone. Eu já percebi que o microfone dele peca um pouquinho. Mas a gente sabe, né? Do valor que ele tá sendo... Do valor que estão pedindo no telefone. E pra um celular de 500 conto, eu acho que tá mais que o suficiente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Então, o que mais me impressionou nesse telefone é porque ele oferece de tudo um pouco. E como a gente pode ver, tá custando muito barato. Tô deixando links na descrição do vídeo. É um celular super, super rapidinho. A Blackview tem outros produtos que eu acho que vai te interessar. Não esqueça de avaliar esse vídeo. Se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, gente. Um mega beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.